Se você me ama de verdade, não pule este vídeo. Fique até o final e ore comigo. Ao recolher-me sob o manto silencioso da noite, elevo minha alma em uma prece de profunda gratidão. Agradeço pelos momentos vividos neste dia, pelas experiências que moldaram meu ser e pelos aprendizados que se revelaram nas horas que se esvaíram. Neste instante de reflexão, expresso gratidão pela saúde que me sustentou, pela respiração que acompanhou cada passo e pela fortaleza que guiou meu caminho. Cada batida do coração é um eco da dádiva da vida, uma melodia que ressoa na quietude noturna. Agradeço pelas relações que enriquecem minha jornada, pelos laços que transcendem o tempo e pelo amor que permeia os espaços do meu coração. Que cada interação seja como uma estrela no céu da minha gratidão, brilhando mesmo nas noites mais escuras. Ao encerrar este dia, rogo por serenidade e paz para aqueles que enfrentam desafios. Que a luz da gratidão dissipe as sombras da preocupação, oferecendo consolo àqueles que precisam. Que a noite seja um santuário de descanso, preparando-me para um novo amanhecer repleto de possibilidades. Em humildade e agradecimento, entrego-me ao sono com a certeza de que a gratidão é a chave que abre as portas da renovação. Amém.